Um, 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 um Várias gramas de rachixi eu tô naquele pique Hoje nada de barraca fodendo a sua Os amigos aqui do baile da Pequê Ponte do Cheque Que quanto fode a tia cadela vai beber no whisky Que quanto fode a tia cadela vai beber no whisky Ela quer dar pro DJ Bruno porque ele é do creme Ela quer dar para o movie porque ele é do creme Que quanto fode a tia cadela vai beber no whisky Que quanto fode a tia cadela vai beber no whisky Que quanto fode a tia cadela vai beber no whisky Que quanto fode a tia cadela vai beber no whisky Beber de boca, de boca e de boca E todo tralhudo Na glock o Fozio sempre tá escrito teu vulgo Então respeita aí que o DJ Bruno é doutrinado Então respeita aí que o Movic é doutrinado Então respeita aí que os amigos é doutrinado Ele vai sarrar nas peca com o Fozio e o Atravessado Ele vai sarrar nas peca com o Fozio e o Atravessado Então respeita aí que o DJ Bruno é doutrinado Então respeita aí que o Movic é doutrinado Ele vai sarrar nas peca com o Fozio e o Atravessado Ele vai sarrar nas peca com o Fozio e o Atravessado Ah, tô balançando os amigos da boca e nem muita vela Não joga na cara os amigos só descem água de bandido Aí ela fica mais emocionada Os amigos do corre, balança a coque rajada 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 Várias gramas de raxixi eu tô naquele bim Hoje na tarde, barra com a Fandena Sul Os amigos aqui do baile, da Pequem Band, do Sheik Enquanto fode a Tchacadela vai beber no uísque Enquanto fode a Tchacadela vai beber no uísque Ela quer dar pro DJ Bruno porque lendo creme Ela quer dar para o Movic porque lendo creme Que quanto fode a Tchacadela vai beber no uísque Beber de boca rajada mal e todo tralhado Na glock o foz eu sempre tá escrito teu vulgo Então respeita aí que o DJ Bruno é doutrinado Então respeita aí que o Movic é doutrinado Então respeita aí que os amigos é doutrinado Ele vai sarra nas peca com o foz eu atravessado Ele vai sarra nas peca com o foz eu atravessado Tô balançando os amigos da boca, me demita a vela, não joga na cara Os amigos só descem água de bandido, aí ela fica mais emocionada Os amigos do coque balançam a coque rajada Os amigos do coque balançam a coque rajada Cacita totalmente bruta, a latica fica molhada Brun do CD, cacita bruta, a latica fica molhada Brun do CD, cacita bruta, a latica fica molhada Brun do CD, cacita bruta, a latica fica molhada Os amigos do coque balançam a coque rajada Os amigos do coque balançam a coque rajada Os amigos do coque balançam a coque rajada